E quando nós nos equivocamos, é muito importante contar com um árbitro também que pode olhar a jogada desde vários ângulos e nos pode dar, fornecer um ângulo muito bom. E desde aí temos que, não podemos pelear com as imagens, temos que ter a preparação mental para também, a mente aberta para ser o melhor para o futebol. Não para nós, não estamos aqui dirigindo um partido para nós.